A gente falou aqui de vidas passadas e tal, mas a gente sabe que a gente pode ajudar o pessoal a construir um date legal, né? Um date perfeito. Ai, gostei! Então o que a gente pode fazer nesse momento, Babi? Eu acho que a gente pode indicar filmes que são ideais pra um date. Um date, acho que não um date de primeira, né? Um date com... É, não. Um date já com vinho e pizza em casa. Um vinho e pizza, então já é terceiro, quarto date. Fechou. Tá? Acho que a gente tem que fazer futuramente uma tabela. Uma tabela, o que fazer no primeiro, no segundo, terceiro, quarto... Segundo, terceiro, quarto, seguinte date. E no décimo, o que? No décimo que não namora. Não namora ou não? Não, né? Décimo quinto, não namora ainda? Não? Acho que não, né? Acho que namora. Não sei, depende da ansiedade de vocês. Depende. Mas que filme tu indicaria? Eu vou indicar um bem levinho, que acho que é engraçado e tal, que é 10 coisas que eu odeio em você. Que é maravilhoso, é uma comédia romântica, super antiga dos anos 2000. E acho que é um filme leve, justamente, né? Pra deixar um clima mais leve. Uma coisa mais leve, assim. Ah, fácil. Eu não tinha pensado nisso que tu falou, de deixar o clima mais leve, né? Ah, tu pensou uma coisa mais séria. Mas eu vou falar sobre o filme rapidinho. Fala, descobre que tu me brisou agora. Não, tudo bem. Quem não assistiu ainda 10 coisas que eu odeio em você, se passa numa escola, né? Tipo, nas escolas dos anos 2000, assim. E a guria se apaixona por um cara que é muito bad boy, assim. Aham. E ela também é meio bad girl. Então, a história é bem legal, porque no fim... Ai, não vou... Eu ia falar no fim do filme. É, não falo. Mas assistam o filme, se ninguém assistiu 10 coisas que eu odeio em você, é obrigatório. É obrigatório. Tanto que tem aquela parte que ele canta na escada, que já viralizou, enfim, que é I love you, baby. Daí ele canta com o microfone, assim. Mas é a comédia romântica. É uma comédia romântica? Clássica. Clássica. Aquela levezinha pra tu assistir com... Boa. Não, é. É pra date e também pra domingo. Tá, entendi. Eu vou até falar em que streaming tá. Acho que é importante, né? Quanto procura aí, eu vou falar o meu. Eu ia mudar, porque a Babi trouxe um love, mas eu também vou trazer o contraponto aqui no sentido, ah, se não quer um love, já tá no vigésimo date, você já tem aquela coisa de trocar uma ideia mais profunda sobre alguns temas. Aí eu vou trazer um outro aqui, porque foi o que eu pensei antes. Eu não consegui pensar em outro. Eu vou... Tem no Prime Video. Tá. Green Book. Ah, tu quer trazer um assunto bem polêmico mesmo. Não, não é polêmico, porque ele é muito legal, o filme. Tá, não, pera que é bom mesmo. Ele é muito legal. Já ganhou um Oscar. Já ganhou um Oscar. Então, tipo, Green Book, mas assim, já vou dizer, não é pra primeiros dates, assim, é pra quando vocês já se conhecem, trocam uma ideia já sobre vários assuntos, assim. Exato. Então, Green Book... É até um filtro bom, né? Claro. Botar a pessoa pra ver Green Book. Claro. Aí se a pessoa não gosta, ah, então tá bom. Não, a pessoa pode não gostar de drama. É, pode ser, pode ser. Entendeu? Tipo assim, a pessoa pode não... Sabe que o primeiro... Tu lembra o primeiro filme que a gente assistiu junto? Lembro, foi uma comédia muito ruim. Foi uma comédia romântica bem ruim, né? Aham. Mas era engraçado. Foi engraçado. Era engraçado. Ajudou naquele momento a dar uma soltada. Era do Netflix, né? Se não me engano. Confesso que não... Mas não, vamos trazer outro momento. Não vamos queimar agora. É, mas conta um pouquinho só do Green Book pra galera se situar. O Green Book... Foi um ganhador já do Oscar, né? É, é um pianista. Isso é... Na década de 50 ou 40 nos Estados Unidos. Que era uma época que o racismo tava muito forte nos Estados Unidos. E ele é um pianista negro. Só que ele é o melhor que tem. E aí ele sai... Ele viaja os Estados Unidos pra tocar nos lugares. E ele é aceito nesses lugares porque ele é muito talentoso. Ele é o melhor que tem. E ele precisa de um motorista. Só que pra proteger ele, ele contrata um motorista branco. Tá. Que também era uma pessoa muito preconceituosa. Só que eles vão se conhecendo. E esse motorista fica encantado pela pessoa que esse pianista é. E claro que nessas viagens ele encontra várias situações horríveis com ele, né? Por causa do preconceito. Só que ao mesmo tempo, por ser muito talentoso, ele anda em alguns lugares que ele jamais estaria. Se não fosse o talento dele. Enfim, resumindo, é isso. Acontecem mil coisas. Esses motoristas, eles viram muito amigos. E aí essa amizade, enfim, acaba acarretando em várias situações. Que daí só assistindo pra saber. Sabe o que eu tava vendo aqui? Que foi muito indicado, né? Em 2019, o filme. Foi Oscar de melhor filme, de melhor ator. O Viggo, que é o personagem principal, ganhou... Ganhou não, ele foi indicado ao Oscar de melhor ator. Também teve Oscar de melhor ator coadjuvante. Oscar de melhor roteiro original. Ganhou muita coisa. Não, ele não ganhou, né? Ele foi indicado. Ganhou mesmo o Oscar de melhor filme. É indicação que eu tava falando. Indicações, exatamente. Indicações. Mas ele ganhou mesmo o Oscar de melhor filme. Que tá de bom tamanho, né? O grande prêmio da noite, né? Tu achou o filme em... Achei. É Disney+. 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 Perfeito. E é isso. Fechou, então. Então...